Você está prestes a ouvir o audiobook completo do livro Mostre o Seu Trabalho, de Austin Kleon, narrado por mim, Ellison Sott. E se você está procurando por um resumo, uma review mais rápida deste livro, é só você clicar no vídeo que está aparecendo aqui em cima no card ou na descrição. Se você se interessa por dicas, reviews e atualidades de temas como criatividade, marketing, artes visuais, não deixe de conferir o canal. E se você quer receber novos lançamentos de audiobooks, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho. Na descrição deste vídeo, você tem acesso ao resumo e a review por escrito deste livro em meu blog, assim como o download dos arquivos do audiobook. Se está pensando em adquirir este livro, não deixe de conferir os links na descrição. Assim você ganha desconto e também ajuda o canal a crescer. Agora eu te desejo um excelente livro e um bom proveito. Mostre o seu trabalho, de Austin Kleon. As 10 maneiras de compartilhar a sua criatividade e ser descoberto. Prefácio. O mundo está esperando. Do best-seller Roube como um artista, Austin Kleon deu aos leitores a chave para o desbloqueio da criatividade, ensinando a saber roubar as ideias mais interessantes e produtivas de seus influenciadores. Agora, o autor mostra o próximo passo crucial desta jornada criativa. Como tornar o seu trabalho conhecido. Mostre seu trabalho, explica por que a generosidade supera a genialidade. Por que nossa capacidade de estar acessível e de se saber usar nossas próprias redes pode ser mais importante do que um simples networking. Apostando mais na autodescoberta do que na autopromoção, o livro é um manifesto inspirador para o sucesso, como artistas ou empreendedores na era digital. Repleto de ilustrações, citações, histórias e ótimos exemplos, mostre o seu trabalho, oferece 10 regras transformadoras para que sejamos mais abertos, corajosos e produtivos. Em capítulos dinâmicos e objetivos, Kleon propõe um fim definitivo ao já desgastado, abre parênteses e contraproducente, fecha parênteses, mito de gênio solitário, ao propor uma maior participação externa em seus processos criativos e artísticos, para que, em outras palavras, todos possam roubar de você também. Mostre o seu trabalho. 10 maneiras de compartilhar sua criatividade e ser descoberto. Tradução de Isabel W. De Nono. Austin Kleon. Autor. Narração, Elison Sotte. Os tópicos do livro são Uma nova forma de operar. Prefácio. Capítulo 1. Você não tem que ser um gênio. Capítulo 2. Pense em processo. Não um produto. Capítulo 3. Compartilhe um pouco. Todos os dias. Capítulo 4. Abre o seu gabinete de curiosidades. Capítulo 5. Conte boas histórias. Capítulo 6. Ensine o que você sabe. Capítulo 7. Não se torne spam humano. Capítulo 8. Aprenda a apanhar. Capítulo 9. Venda-se. Capítulo 10. Fique por perto. Início do prefácio. Abre aspas. Para artistas, o maior problema a resolver é com o ser notado. Fecha aspas. Essa frase é de Honor, é de Balzac. Uma nova forma de operar. Abre aspas. Criatividade não é um talento. É uma forma de operar. John Cleese. Uma nova forma de operar. Quando tenho o privilégio de falar com os meus leitores, a pergunta mais frequente é sobre autopromoção. Como faço para os meus projetos aparecerem? Como ganho visibilidade? Como ter um público? Como você fez isso? Eu odeio falar sobre autopromoção. O comediante Steve Martin é conhecido por se esquivar dessa pergunta com um conselho. Seja tão bom que não vão te ignorar. Se apenas focar ser realmente bom, diz Martin, as pessoas irão até você. Fico feliz em concordar. Você não precisa achar o público para o seu trabalho. Ele vai achar você. No entanto, não basta ser bom. Antes de querer ser encontrado, você precisa ser encontrável. Eu acredito que exista uma maneira fácil de expor o seu trabalho e fazer com que ele seja descoberto, enquanto você se mantém focado em ser muito bom naquilo que faz. Quase todas as pessoas que admiro e que me inspiram hoje em dia, em qualquer profissão, colocaram o ato de compartilhar em sua rotina. Essas pessoas não estão badalando em festas e lançamentos. Estão ocupadas demais para isso. Elas estão trancadas em seus estúdios, laboratórios ou cubículos, mas não mantêm os seus trabalhos em segredo. Elas mostram os seus projetos e constantemente postam pistas do que estão fazendo, suas ideias e aprendizados na internet. Ao invés de gastar tempo fazendo contatos, estão tirando proveito desta rede. Com a partilha generosa de suas ideias e seus conhecimentos, elas geralmente ganham um público, ao qual podem recorrer quando precisam para apoio, opinião ou patrocínio. Eu queria criar uma espécie de manual para iniciantes sobre este modo de funcionamento. Então aqui está a minha ideia. Um livro para pessoas que odeiam a ideia de autopromoção. Uma alternativa, caso queira, para se autopromover. Vou tentar ensinar a você a pensar seus trabalhos como um processo contínuo, a compartilhar seus processos de uma maneira que atraia pessoas interessadas no que você faz e a lidar com os altos e baixos que surgem quando se coloca o trabalho e você mesmo no mundo. Se roube como um artista era um livro sobre roubar referências de outras pessoas, este livro é sobre como você se torna referência para que outras pessoas possam elas roubarem de você. Imagine se o seu futuro chefe não precisar ler o seu currículo porque já leu o seu blog. Imagine ser um estudante e ganhar o seu primeiro prêmio baseado num projeto de escolha que você publicou. Imagine perder seu emprego, mas ter contato com pessoas familiarizadas com o seu trabalho e dispostas a te ajudar a encontrar um novo. Construir algo é um processo longo e incerto. Uma criadora precisa mostrar seu trabalho. Imagine tornar um projeto paralelo ou um hobby sua profissão, porque você conhece alguém que poderia apoiá-lo. Ou imagine algo mais simples e igualmente satisfatório. gastar a maior parte do seu tempo, energia e atenção praticando um ofício, aprendendo algo novo ou tocando um negócio, ao mesmo tempo possibilitando que o seu trabalho atraia um grupo de pessoas e divide em os mesmos interesses. Mostre seu trabalho. É a única coisa que você precisa fazer. Capítulo 1 Você não tem que ser um gênio. Encontre uma cena. Abre aspas. Dê o que você tem. Pode servir mais do que você imagina. Frase de Henry Longfellow. Existem muitos falsos mitos sobre criatividade. Mas um dos mais perigosos é o do gênio solitário. Um super-homem com talentos especiais que brotam em certos momentos da história, sabe-se lá de onde, sem precedentes e influências com uma ligação direta com Deus ou com a musa. Quando a inspiração chega, é como se fosse um estalo, como uma lâmpada que se acende na cabeça. E a partir daí, ele gasta seu tempo trabalhando em seu estúdio, criando um projeto que em breve será lançado com grande alarde para o mundo, como uma obra-prima. Se você acredita no mito do gênio solitário, acha que a criatividade é uma ação antissocial, praticada por apenas alguns homens notórios, em sua maioria já falecidos, como Mozart, Einstein ou Picasso, o resto de nós é deixado de lado, admirando e estupefato o resultado final. Existe uma maneira mais saudável de se pensar a criatividade, a qual o músico Brian Enno se refere como cena. Neste modelo, grandes ideias são frequentemente geradas por um grupo de indivíduos criativos, artistas, curadores, pensadores, teóricos e outros incentivadores, que formam um ecossistema de talentos. Se você examinar a história com atenção, muitos das pessoas que consideramos gênios solitários eram, na verdade, parte de uma cena onde havia apoio, troca, exibição de trabalhos, cópias, roubo de ideias e contribuições também. A cena não diminui as realizações daqueles grandes indivíduos, mas reconhece que um bom trabalho não é criado em um vácuo e que a criatividade é sempre, de alguma maneira, uma colaboração, um resultado de uma mente conectada a outras mentes. O que eu adoro na ideia de cena é que ela abre espaço na história da criatividade para todos nós, pessoas que não se consideram gênios. Ser uma parte valiosa da cena não está relacionado, necessariamente, com sua esperteza ou talento, mas sim com o que se tem para contribuir, as ideias compartilhadas, a qualidade das conexões feitas, as conversas puxadas e as dos universos que queremos que nós aceitem. Se esquecermos a genialidade, pensarmos mais em como podemos nutrir e contribuir para a cena, podemos ajustar nossas próprias expectativas e as dos universos que queremos que nos aceitem. Podemos parar de perguntar o que os outros poderiam fazer por nós e começamos a nos perguntar o que poderíamos fazer pelos outros. Nós vivemos numa época em que é mais fácil do que nunca pertencer a uma cena. A internet é basicamente um punhado de cenas conectadas. Independente da distância geográfica, blogs, redes sociais, grupos de e-mails, fóruns de discussões, todos são as mesmas coisas. Cenas virtuais aonde podemos se encontrar e conversar sobre coisas que nos interessam. Não existe nenhum controle, portão, nenhuma barreira para adentrar estas cenas. Você não precisa ser rico, não precisa ser famoso, nem ter um bom currículo ou notas boas em uma escola conceituada. Na internet, qualquer um, do artista ao curador, do professor ao aluno, do profissional ao amador, tem a possibilidade de construir algo. Todos nós temos medo de ser revelados como amadores. Mas, na verdade, hoje em dia, o amador, o entusiasta que baseia seu trabalho no espírito do amor, independentemente do potencial de fama, dinheiro ou carreira, tem mais vantagens em relação ao profissional. Seja um amador. Isso é o que todos nós somos. Amadores. Não vivemos o suficiente para nos tornarmos outra coisa. Palavras de Charles Chaplin. Como o amador tem pouco a perder, está disposto a tentar e divulgar os resultados. Os amadores aproveitam as chances, experimentam e seguem seus impulsos. Às vezes, durante o processo de fazer coisas de maneira não profissional, eles descobrem coisas novas. Abre aspas. Na mente do novato, existem muitas possibilidades. Fecha aspas. Disse o monge Zen Shunhyun Suzuki. Na mente dos experientes, poucas. Amadores não têm medo dos erros ou de parecer ridículos em público. Eles estão apaixonados. Logo, não hesitam em fazer trabalhos que outros achariam bobos ou simplórios. O ato mais estúpido de criatividade ainda é um ato criativo. Escreveu Clay Shirky no seu livro Cognitive Surplus. No espectro do trabalho criativo, a diferença entre o medíocre e o bom é ampla. A mediocridade está, entretanto, no espectro. É possível deixar de ser medíocre e se tornar bom, aos poucos? O verdadeiro vão entre não fazer nada e fazer algo. Abre aspas. Amadores sabem que contribuir com algo é melhor do que não contribuir com nada. Amadores podem não ter o aprendizado formal, porém estão dispostos a aprender e fazem isso às claras, de modo que outras pessoas possam aprender com seus fracassos e sucessos. O escritor David Foster Wallace achava que a boa não-ficção era a chance de assistir a alguém razoavelmente brilhante, mas ao mesmo tempo razoavelmente mediano. Prender sua atenção nos detalhes e pensar em assuntos variados com mais profundidade do que a maioria de nós pode pensar no dia a dia. Amadores cabem na mesma receita. São apenas pessoas normais que gastam boa parte do tempo pensando alto sobre algo que não são obcecadas. Às vezes, amadores têm mais para ensinar do que especialistas. É comum ver dois alunos de escola resolverem juntos um problema em seus trabalhos melhores do que o mestre. Escreveu o autor C.S. Lewis. Um colega pode ajudar mais do que o professor porque ele sabe menos. Na próxima página, palavras soltas que formam as frases. Olhe, os profissionais estão sofrendo. Chame um amador. Em, saia do seu grupo. Desafie. Perfeição. Ame algo mais. A dificuldade que ele explicará foi o que encontrou recentemente. O mestre se defrontou com ela há muito tempo e provavelmente já esqueceu. Observar o trabalho de amadores pode nos inspirar a tentar trabalhar também. Eu vi o Sex Pistols, disto o vocalista da banda New Order. Bernard Summer. Eles eram horríveis. Minha vontade foi de levantar e ser horrível com eles. É entusiasmo puro. É contagioso. O mundo está mudando tão rápido que está transformando todos em amadores. Mesmo para profissionais, a melhor maneira de ver o seu trabalho florescer é manter um espírito amador e abraçar o incerto e o desconhecido. Quando Tom York, o líder da banda Radiohead, foi questionado sobre qual era o seu principal atributo, ele respondeu, é que eu não sei o que estou fazendo. Assim como um dos seus ídolos, Tom Wait, quando York acha que o compor está confortável ou estagnado demais, pega um instrumento que não sabe tocar e tenta usá-lo para compor. Esta é mais uma característica dos amadores. Usam todas as ferramentas à mão para tentar colocar suas ideias no mundo. Cara, eu sou um artista, disse John Lennon. Me dê uma tuba e tirarei algum som dela. A melhor maneira de começar o caminho para mostrar o seu trabalho é pensar no que você gostaria de aprender e se comprometer a mostrar este aprendizado na frente dos outros. Ache uma cena, preste atenção no que os outros estão compartilhando e então comece a reparar no que não estão compartilhando. Esteja à procura de espaços vazios que você consiga preencher com o próprio esforço. Não importa o quão ruim você seja no início. Não se preocupe, pelo menos agora, em como fará dinheiro ou construirá uma carreira a partir disso. Esqueça por um momento a ideia de ser um especialista ou profissional e vista a carapuça de amador. Sua paixão, seu coração, divida o que ama e atrairá as pessoas certas. Sempre nos falam para encontrar nossa própria voz. Quando eu era jovem, não entendia direito o que queria dizer. Você não encontrará sua voz se não ousar. Abre aspas. Encontre sua voz. Grite bem alto e continue gritando até que as pessoas certas o encontrem. Fecha aspas. Palavras de Dan Harmon. Eu me preocupava muito com esta tal voz, desejando encontrar a minha. No entanto, agora percebo que a única maneira de encontrar a voz é praticando. É instintiva. Então a faça acontecer. Fala sobre as coisas que lhe interessam. Sua voz com certeza irá surgir. Quando o crítico de cinema Robert Albert passou por uma série de cirurgias extensas para tratar um câncer, acabou perdendo sua capacidade de falar. Ele literalmente perdeu sua voz física e permanentemente. Aqui está um homem que trabalhava em grande parte falando na televisão e que agora não podia falar uma única palavra. Para se comunicar com seus amigos e familiares, o crítico teve que começar a escrever suas respostas em pedaços de papel ou digitar no seu Mac e pedir para a voz mecânica do computador ler em voz alta. Impedido de ter conversas diárias, impedido de ter conversas diárias, focou sua energia em postar no Twitter, no Facebook e no blog RogerAlbert.com soletrando é R-O-G-E-R-E-B-E-R-T.com gerou assim um número de postagens numa rapidez alucinante, escrevendo milhares de palavras sobre os assuntos diversos. Sua infância na cidade de Urbana, em Ilinós, sua paixão pelo restaurante Steak & Shake, suas conversas com atores famosos, seus pensamentos sobre sua morte inevitável, centenas de pessoas comentavam os posts e ele respondia postar no blog se tornou uma maneira primária de comunicação com o mundo. Na internet, minha voz real encontra expressão, escreveu. Na próxima página há uma foto de uma tuba. Sobre a tuba há vários textos. Dúvidas sobre uma nova ferramenta. Para que foi feita? Como os outros usam? Que uso em encontro para isso? Elbert sabia que seu tempo neste planeta era curto. Por isso, queria compartilhar tudo o que podia no período que lhe restava. O Sr. Elbert escreveu como se fosse uma questão de vida ou morte. Por que é? Notou a jornalista Janet Maslin. Elbert postava porque tinha que postar. Porque era uma questão de ser ou não ser ouvido. Uma questão de existir ou não. Pode soar um pouco extremo. Porém, hoje em dia, se o seu trabalho não estiver online, ele não existe. Todos nós temos a oportunidade de usar a nossa voz para nos expressar. Mas vários de nós a desperdiçamos. Se quer que a pessoa saiba o que você faz e o que lhe interessa, precisa dividir com elas. Abre aspas. Lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a fazer grandes escolhas na vida. Porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, simplesmente some da face da morte, deixando apenas o que é verdadeiramente importante. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que conheço para evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder. Você já está nu, disse Steve Jobs. Leia Obituários. Se tudo isso soa assustador ou trabalhoso demais, considere isto. Um dia você estará morto. A maioria de nós prefere ignorar este fasto básico de nossa existência, mas pensar a respeito de nosso fim inevitável é uma maneira de colocar tudo em perspectiva. Todos já lemos relatos de experiências de quase morte e como podem mudar uma vida. Quando George Lucas era adolescente, sofreu um grave acidente de carro. A partir dali, decidiu que todos os dias, a partir de então, era um dia extra. Dedicou sua vida ao cinema e acabou dirigindo Guerra nas Estrelas. Wayne Cooney, vocalista da banda The Flaming Lips, tinha 16 anos quando apontaram uma arma para ele no restaurante Long John Silver's, onde trabalhava. Abre aspa. Eu percebi que ia morrer, disse ele. E quando pensei nisso, me mudou completamente. Eu pensei, não vou sentar aqui e esperar que as coisas aconteçam. Vou fazer acontecer. E se as pessoas acharem que sou um idiota, não vou me importar. Tim Kleider, em seu livro We Learn Nothing, tradução, nós não aprendemos nada, disse que ter sido esfaqueado na garganta foi a melhor coisa que lhe aconteceu. Durante um ano, ele estava feliz e achando a vida boa. A gente acha que a sensação de quase ser morto transforma a vida para sempre, escreveu o Kleider. Mas a iluminação não durou. Finalmente, ele retornou para a vida trabalhosa. O autor George Saunders, sobre a própria experiência de estar próximo da morte, falou, durante três ou quatro dias depois do ocorrido, o mundo era um lugar lindo por estar de volta nele, sabe? E pensei, e se você puder andar por aí, assim o tempo todo, realmente ter a consciência de que em algum momento chega ao fim. Esse é o truque. Infelizmente, sou uma covarde. Por mais que eu queira a euforia existencial que vem junto com a experiência, não quero realmente me aproximar da morte. Quero permanecer segura e o mais longe da morte possível. Certamente, não quero atrair a morte, nem trazê-la para mais perto do que precisa estar. No entanto, de alguma maneira, quero ter em mente que ela chegará para mim. É por esta razão que leio Obituários todas as manhãs. Eles são uma forma de covardes se aproximarem da morte. Ler sobre isso é minha maneira de pensar sobre ela enquanto a mantenho bem distante. Obituários não falam realmente sobre a morte, mas sobre a vida. O assunto de todo obituário é quão heróica e nobre a pessoa foi. Escreveu o artista Mayra Kalman. Ler a respeito de pessoas que morreram e que fizeram coisas interessantes durante a vida me dá vontade de levantar e fazer algo decente com a minha. Pensar na morte todas as manhãs me faz querer viver. Experimente. Comece a ler Obituários todas as manhãs. Se inspire nas pessoas que viveram antes de você. Todas começaram como amadoras e chegaram aonde queriam, aproveitando o que receberam e tendo a coragem de se mostrar. Siga o exemplo delas. Na próxima página há uma figura com várias letras apagadas e somente uma frase disponível para a leitura que diz uma experiência de quase morrer para todos nós. Capítulo 2 Pense em processo não produto. Muitas pessoas estão acostumadas a apenas ver o resultado do trabalho. Elas nunca veem o processo que foi percorrido até chegar a ele. Michael Jackson Mostre os bastidores. Quando uma pintora fala sobre o seu trabalho pode estar falando de duas coisas diferentes. Existe a obra de arte, o trabalho finalizado, emoldurado e preso numa parede de galeria. Existe o trabalho artístico, o dia a dia dos bastidores do seu estúdio, procurando por inspirações, tendo ideias, aplicando óleo na tela e etc. Existe pintura, o substantivo, e existe pintar, o verbo. Assim como qualquer trabalho, existe uma distinção entre o processo de pintar e o produto final do processo. Tradicionalmente, a artista é treinada para olhar para o seu processo criativo como algo que deve ser mantido para si mesma. Esta maneira de pensar é articulada por David Baylars e Ted Orland do livro Art and Fear, ou, na tradução, Arte e Medo. Para todos os espectadores, o que importa é o produto, o resultado final. Para você, e somente você, o que importa é o processo, a experiência de laptar o trabalho. É esperado que uma artista trabalhe em segredo, guardando as ideias e o trabalho a sede-chaves, enquanto esperar chegar a um resultado satisfatório para si mesma e aí mostrar ao público. Os detalhes do processo são completamente desinteressantes. Para o público, escreveram Bayliss e Orland, porque quase não são visíveis ou mesmo compreensíveis quando se vê o trabalho finalizado. Tudo isso fazia sentido em uma era pré-digital, quando a única maneira de um artista se comunicar com o público era por meio de uma exposição ou de uma revista especializada em arte. Porém, hoje em dia, tirando proveito da internet e das redes sociais, uma artista consegue compartilhar tudo o que quiser. Quando bem entender, praticamente sem custo, ela pode decidir exatamente o quanto do seu trabalho e dela mesma quer mostrar, além de decidir o quanto do processo dividir. Ela pode compartilhar rascunhos e obras inacabadas, postar fotos do estúdio ou escrever sobre suas influências, inspirações e ferramentas. Ao partilhar seu processo do dia a dia, as coisas que realmente importam formam uma conexão especial com o seu público. Na página, há várias palavras soltas, grifadas em um fundo preto. O trabalho é tudo que acontece ao longo do dia. É um processo, não uma coisa. Para vários artistas, particularmente os que cresceram antes da era digital, esse tipo de abertura e potencial vulnerabilidade, ao dividir o processo particular, é uma ideia aterrorizante. Em 1846, o autor Edgar Allan Poe escreveu, A maioria dos escritores, poetas em especial, preferem ter o entendimento que escrevem a partir de uma espécie de leve frenesi, uma intuição estática. E seria certamente aterrorizante deixar o público dar uma espiada por trás da cortina. Todavia, seres humanos se interessam por outros seres humanos e pelo que fazem. Pessoas querem mesmo saber como salsichas são feitas. O processo é uma bagunça. É como os designers Dan Provost e Tom Gerhard colocaram em seu livro sobre empreendedorismo. It will be ex-highlighting. Ao expor seu trabalho com frequência, é possível criar um relacionamento com os seus clientes. É possível ver as pessoas por trás do produto. O público não quer apenas ver um bom trabalho, mas também fazer parte da criação e do processo. Deixando nosso ego um pouco de lado e expondo nossos processos, abrimos a possibilidade para as pessoas criarem uma conexão conosco e com o nosso trabalho, o que nos ajuda a vender ainda mais do nosso produto final. Para fazer as conexões acontecerem, temos que permitir sermos vistos, verdadeiramente vistos. Brené Brown. Torne-se um documentarista do que faz. Em 2013, a internet se apaixonou pelo astronauta Chris Hartfield, comandante da Estação Espacial Internacional. Três anos antes, Hartfield e sua família estavam sentados em volta da mesa de jantar, tentando descobrir maneiras de criar mais interesse na agência espacial canadense, que, como vários programas, cortou custos e precisava de maior público. Abre aspas. Papai queria uma forma de ajudar as pessoas a se conectarem com a verdadeira face do que é ser um astronauta. Fecha aspas. Disse o filho de Hartfield, Evan. Não apenas o glamour e a ciência, mas também as atividades rotineiras. O comandante Hartfield queria mostrar o seu trabalho. As coisas se encaixaram quando os filhos explicaram o que eram redes sociais e fizeram com que ele criasse contas no Twitter e em outros sites. Durante os cinco meses seguintes da missão, enquanto realizava seus deveres regulares de astronauta, ele postava no Twitter. Respondia perguntas dos seus seguidores, publicava fotos da Terra, gravava músicas e fazia vídeos de si mesmo no YouTube cortando as unhas, escovando os dentes, dormindo e até consertando a estação espacial. Milhões de pessoas devoravam tudo o que era publicado. Inclusive, meu agente, Ted, que postou no Twitter. Não costumo ver vídeos de dois caras consertando encaramento, mas esse é no espaço. Tudo bem, não somos todos artistas ou astronautas. Muita gente vai sair do trabalho e sente como se não tivesse nada para mostrar no final do dia. No entanto, não importa a natureza do seu trabalho. Existe uma arte em fazer o que você faz e existem pessoas interessadas nessa arte. Você só precisa apresentá-la de maneira certa. Na verdade, partilhar o seu processo é ainda mais valioso se os resultados do seu trabalho não forem tão fáceis de mostrar. Se ainda estiver no estágio de aprendizado do seu trabalho, se não tem o portfólio para apresentar ou se o seu processo não resulta em um produto final tangível, como você pode mostrar o seu trabalho mesmo que não tenha nada para mostrar? O primeiro passo é fazer um levantamento dos rascunhos e itens descartados ao longo do processo e colocá-los em um formato interessante que seja possível compartilhar. Você tem que transformar o invisível em algo que os outros possam ver. Quando perguntaram ao jornalista David Carr se tinha algum conselho para dar para estudantes, ele respondeu Você tem que fazer coisas. Ninguém vai se importar com o seu currículo. Eles querem ver o que você fez com o seu próprio dedinho. Torne-se um documentarista do que faz. Comece um diário de trabalho escrevendo seus pensamentos em um caderno ou falando eles para um gravador. Mantenha um caderninho de anotações. Na página seguinte há palavras em duas colunas Pesquisas Diários Referências Ascunhos Desenhos Protótipos Planos Demonstrações Rabiscos Diagramas Entrevistas Notas Gravações Inspirações Fotografias Álbuns Vídeos Histórias Recortes E coleções Faça muitas fotos do seu trabalho em diferentes etapas do processo. Grave vídeos do seu trabalho. Não se trata de fazer arte e sim registrar o que está acontecendo ao seu redor. Aproveite todas as ferramentas baratas e fáceis à sua disposição. Hoje em dia a maioria de nós carrega um estúdio multimídia totalmente funcional no celular. Compartilhando ou não documentar e gravar o seu processo na medida em que você compartilhando ou não documentar e gravar o seu processo na medida em que ocorre traço as próprias recompensas. Você começará a ver o seu trabalho mais claramente e sentirá que está progredindo e quando estiver finalmente pronto para dividi-lo terá um material bruto extenso. Capítulo 3 Compartilhe um pouco todos os dias. Se exponha e exponha seu trabalho todos os dias e você começará a conhecer pessoas incríveis. Bob Solomon Envie um relatório diário. O sucesso da noite para o dia é um mito. Pesquise a história da maioria desses casos de sucesso repentino e você encontrará uma década de trabalho e perseverança. Construir um bom trabalho demanda tempo uma vida na verdade mas felizmente não é necessário esse tempo todo de uma vez esqueça as décadas os anos e os meses foque os dias o dia é a única unidade de tempo em que tenho que fixar minha cabeça estações mudam semanas são completamente previsíveis mas o dia tem um ritmo o sol nasce o sol se põe eu consigo lidar com o dia todo dia quando terminar de trabalhar volte para os seus registros e encontre algo do seu processo que possa dividir onde você estiver no processo irá determinar o que será compartilhado se estiver no início fale de suas influências e do que inspira se estiver no meio da execução de um projeto escreva sobre os seus métodos ou compartilhe o progresso do trabalho se você acaba de completar um projeto mostre o resultado final e o que foi deixado de lado ou escreva sobre o que aprendeu se você tem vários projetos acontecendo pode reportar como estão sendo desenvolvidos é interessante também contar histórias de como as pessoas interagem com o seu trabalho um relatório diário é muito melhor que um currículo ou um portfólio porque mostra no que estamos trabalhando neste momento quando o artista Zé Frank estava entrevistando candidatos reclamou peço para que eles me mostrem seus trabalhos e eles me mostram coisas que fizeram na faculdade ou em outros empregos mas estou mais interessado no que fizeram semana passada um bom relatório diário é equivalente a assistir todo o conteúdo extra de um DVD antes do filme começar é possível ver cenas deletadas e ouvir os comentários do diretor enquanto o filme está sendo feito as próximas duas páginas são completamente pretas nelas tem os desenhos de um dia representado por um único X o desenho de um mês representado por 30 X e de um ano representado por 300 X eu como narrador presumo olhando estas imagens que o autor deva querer apresentar a complexidade que está em um período maior apenas um dia é bem simples de se ver e de se traduzir já os meses e anos são bem mais longos e difíceis de se entender o texto continua a forma do que você divide não importa seu relatório diário pode ser o que você quiser um texto em um blog um e-mail um post no Twitter um vídeo no YouTube ou qualquer outra mídia não tem um formato único redes sociais são o lugar perfeito para dar notícias diárias não se preocupe em estar em todas as plataformas escolha um baseado no que gostaria de fazer e nas pessoas que gostaria de atingir diretores e editores se encontram no YouTube e no Vimeo empresários por alguma razão estranha adoram o LinkedIn escritores amam o Twitter artistas visuais tendem a usar o Tumblr o Instagram e Facebook a paisagem está sempre mudando e novas plataformas estão sempre surgindo e desaparecendo não tenha medo de começar a usar uma plataforma nova pule de cabeça e veja o que você pode fazer de interessante com ela se não achar um bom uso sinta-se livre para abandoná-la use sua criatividade o crítico de cinema Tommy Edison que é cego desde o seu nascimento faz fotos do seu dia a dia e posta no Instagram em sua conta arroba blindfilmicritic ele tem mais de 30 mil seguidores muito do uso das redes sociais é só escrever em caixas o que você escreve depende do propósito o Facebook faz perguntas para estimulá-lo como no que você está pensando ou como você está se sentindo a pergunta do Twitter também é ampla demais o que está acontecendo eu gosto das boas-vindas do dribbler.com no que você está trabalhando foque esta pergunta e vai dar certo não mostre o seu almoço ou seu café mostre o seu trabalho não se preocupe com que tudo no seu post seja perfeito o escritor de ficção científica Theodor Sturgeon uma vez disse que 90% de tudo é lixo o mesmo é válido para o nosso trabalho na próxima página um desenho de um infográfico em forma de pizza seu título é Lei de Sturgeon o infográfico mostra a maior parte desta pizza como lixo e uma parte pequena ou minúscula como não lixo o texto continua o problema é que nós nem sempre sabemos o que é bom e o que é ruim por isso é importante mostrar o que fazemos para outras pessoas e observar como reagem você nem sempre sabe o que tem disse o artista Wayne White é realmente necessário um pouco de química social para se encontrar em algum momento não diga que você não tem tempo suficiente todos somos ocupados mas todos temos 24 horas no nosso dia as pessoas geralmente me perguntam você encontra tempo para tudo isso eu respondo eu procuro você encontra tempo no mesmo lugar em que encontra moedas soltas nos cantos e frestas você encontra nas lacunas entre as coisas importantes em seu trajeto para o trabalho na hora do almoço nas poucas horas depois de os filhos terem ido dormir você talvez tenha que perder um episódio do seu programa de televisão favorito talvez precisa perder uma hora de sono mas conseguirá encontrar tempo para se procurar por ele e compartilhar quando o mundo está trabalhando claro que não deve deixar o ato de compartilhar se sobrepor ao fazer se você estiver tendo dificuldades em balancear as duas coisas coloque um despertador para meia hora depois quando o despertador tocar saia da internet e volte a fazer o seu trabalho abre aspas um dia de cada vez parece tão simples na verdade é simples mas não é fácil requer uma enorme persistência e uma estrutura cuidadosa fecha aspas frase dita por Russell Brand o teste do e daí não se engane este não é o seu diário você não está colocando tudo para fora você está escolhendo e selecionando cada palavra Dani Shapiro sempre lembre que qualquer coisa que postar na internet se tornará pública a internet é uma máquina de copiar escreveu o autor Kevin Kaling uma vez que qualquer coisa que possa ser copiada entra em contato com a internet será copiada e essas cópias ficam pairando idealmente você gostaria que o trabalho que posta fosse copiado e se espalhasse pelos quatro cantos da internet desde que não poste na rede coisas que não esteja preparado para que todo mundo veja como a assessora de imprensa Lauren Serard diz poste como se todo mundo que ler tivesse o poder de demiti-lo esteja aberto compartilhe trabalhos inacabados e imperfeitos sobre os quais desejam retorno mas não compartilhe tudo existe uma enorme diferença entre dividir e sobrecarregar o ato de dividir é um ato de generosidade você está colocando algo no mundo porque acredita que pode ser útil ou interessante para alguém do outro lado da tela na próxima página também preta o título diz o que mostrar e as palavras cachorros gatos bebês selfies cafés almoços e pôr do sol estão todas grifadas e apenas uma está circulada em negrito trabalho tive uma professora na faculdade que devolveu nossos trabalhos corrigidos andou até o quadro negro e escreveu em letras garrafais e daí ela jogou o pedaço de giz fora e disse se faça essa pergunta toda vez que escrever algo eu nunca esqueci a lição antes de compartilhar qualquer coisa faça o teste do e daí não pense demais siga sua intuição se estiver inseguro sobre compartilhar algo deixe quieto por um dia coloque em uma gaveta e dê uma volta lá fora no dia seguinte pegue de volta e veja com olhar mais descansado pergunte a si mesmo isso é útil é interessante é algo que me sinto confortável em postar caso meu chefe minha mãe vejam não há nada de errado em guardar coisas para mais tarde o botão de salvar como rascunho é profilático talvez não dê o melhor resultado no momento mas no dia seguinte você ficará feliz de ter usado na próxima página há um pequeno infograma que diz o seguinte eu devo compartilhar leva para o próximo passo é útil ou interessante se sim compartilhe se não descarte não sei deixe para depois transforme seu fluxo em estoque se você trabalhar um pouquinho todo dia na mesma coisa terminará com algo enorme Kenneth Goldsmith estoque o fluxo entre aspas é um conceito econômico que o escritor Robin Sloan adaptou como uma metáfora para a mídia fluxo é o feed de notícia são os posts e os tweets é o fluxo de atualizações diárias ou mais frequentes que lembram as pessoas que você existe estoque é o material durável é o conteúdo que produz que é tão interessante hoje quanto em dois meses ou dois anos é o que as pessoas descobrem através da pesquisa é o que se espalha devagar e sempre criando fãs ao longo do tempo Sloan fala em que a fórmula mágica é manter o seu fluxo contínuo enquanto trabalha no seu estoque dos bastidores estoque e fluxo é um conceito econômico que o escritor Robin Sloan adaptou como metáfora para a mídia fluxo é o feed de notícias são os posts e os tweets é um fluxo de atualizações de aulas ou mais frequentes que lembram as pessoas que você existe estoque é o material durável é o conteúdo que produz que é tão interessante hoje quanto em dois meses ou dois anos é o que as pessoas descobrem através da pesquisa é o que espalha devagar e sempre criando fãs ao longo do tempo Sloan fala que a fórmula mágica é manter o seu fluxo contínuo enquanto trabalha no seu estoque nos bastidores na minha experiência a melhor forma de compor seu fluxo de estoque é coletando organizando expandindo o seu fluxo redes sociais funcionam muito como cadernos públicos são espaços nos quais pensamos em vozal deixando outras pessoas falarem para então pensarmos mais um pouco no entanto é preciso visitar cadernos a fins de aproveitá-los ao máximo você tem que voltar para as velhas ideias para saber no que tem pensado quando o compartilhamento se torna parte da sua rotina diária notará temas e tendências surgindo no que compartilha você encontrará padrões no seu fluxo quando detectá-los poderá começar a reunir novos pedaços e transformá-los em algo maior e mais substancial você transformará seu fluxo no seu estoque por exemplo um monte de ideias neste livro começaram como posts no twitter que depois se transformaram em posts no meu blog e por fim em capítulos de livro pequenas coisas ao longo do tempo podem se tornar grandes construa um bom nome de domínio construir um espaço online para você onde seja possível se expressar e mostrar o seu trabalho ainda é um dos melhores investimentos no seu tempo fecha aspas frase de and bio redes sociais são ótimas mas elas vêm e vão lembre-se do myspace orkut geosites se você está realmente interessado em dividir o seu trabalho e se expressar nada melhor do que ter o seu próprio espaço online um lugar que você controle um espaço que ninguém pode tirar de você uma sede mundial onde as pessoas podem encontrá-lo mais de 10 anos atrás investi na minha propriedade online e comprei o domínio com o meu nome austincleon.com eu era um completo amador sem nenhuma habilidade quando criei meu site que começou simples e feio com o passar do tempo descobri como instalar um blog e isso mudou tudo um blog é uma ferramenta ideal para transformar o fluxo em estoque um pequeno post no blog não é nada por si só porém milhares de posts durante uma década se tornaram o trabalho de uma vida meu blog tem sido meu caderno de anotações meu estúdio meu salão minha vitrine a minha galeria absolutamente tudo de bom que aconteceu na minha carreira veio do meu blog meus livros exposições palestras algumas das minhas melhores amizades tudo isso existe porque tem o meu próprio canto na internet logo se você conseguir tirar deste livro faça isso vá e registre um domínio com o seu nome compre o www.colocseunomeaqui.com se o seu nome for comum ou se não gosta dele investe em um pseudônimo ou apelido para se registrar depois compre uma hospedagem e construa seu site essas coisas são técnicas mas não são algumas pesquisas no google e alguns livros da biblioteca que lhe mostrarão o caminho você não tem tempo ou capacidade para construir seu próprio site existe um pequeno exército de web designers dispostos a ajudá-lo o seu site não precisa ser bonito só precisa existir não pense no seu blog como uma máquina de autopromoção mas como uma máquina de se auto inventar online você pode ser a pessoa que realmente deseja ser preencha o site com o seu trabalho suas ideias e as coisas que lhe interessam na próxima página algumas palavras soltas estão sobre uma mancha preta vai nessa miguga seria um termo para pesquisa do google no decorrer dos anos você ficará tentado a abandoná-lo pela mais nova e brilhante rede social não desista não deixe cair na negligência pense a longo prazo fique com ele mantenha-o e deixe-o mudar com você com o passar do tempo quando era jovem e estava começando Pat Smith recebeu este conselho de William Burroughs construa um bom nome mantenha-o limpo não se contente com menos não se preocupe em ganhar um monte de dinheiro ou ser bem sucedido preocupe-se em fazer um bom trabalho e se poder construir um bom nome eventualmente este nome será a sua própria moeda a beleza de possuir o seu próprio espaço é que você pode fazer o que quiser o seu domínio é o seu nome você não precisa se contentar com menos construa um bom nome mantenha-o limpo e por fim ele será a sua própria moeda se as pessoas o veem ou não fato é você estar lá vivendo sua vida pronto para o que der e vier capítulo 4 abra seu gabinete de curiosidades abre aspas o problema de acumular é que você acaba vivendo nas suas reservas eventualmente você ficará sem graça se dá tudo o que tem fica sem nada e isso obriga a olhar e estar atento a reabastecer de alguma maneira quanto mais você dá mais volta para você Paul Arden não seja um acumulador se tivesse vivido sido educado ou fosse rico no século 16 e 17 na Europa era elegante ter um thunder hunger uma câmera de maravilhas ou um gabinete de curiosidades em sua casa um quarto repleto de raridades que serviam como uma espécie de vitrine de sua sede de conhecimento do mundo dentro do gabinete de curiosidades você poderia encontrar livros esqueletos joias conchas arte plantas minerais animais empalhados pedras ou qualquer artefato exótico estas coleções muitas vezes justapunham maravilhas naturais e artificiais revelando uma espécie de mistura de criações divinas e humanas elas foram as precursoras do que entendemos hoje em dia como museus modernos lugares dedicados ao estudo da história da natureza e das artes todos temos coleções de tesouros podem ser gabinetes físicos de curiosidades digamos estantes na sala cheia de nossos livros discos e filmes favoritos ou mais intangíveis como museus de afeto nosso crânio repleto de memórias de lugares que visitamos pessoas que conhecemos experiências que acumulamos todos carregamos coisas estranhas e maravilhosas que encontramos enquanto fazemos nosso trabalho e vivemos nossas vidas esses cadernos de anotações mentais formam nossos gostos e nossos gostos influenciam nosso trabalho a diferença entre coletar e criar não é tão grande quanto parece muitos dos escritores que conheço veem o ato de ler e de escrever como atividades opostas mas do mesmo espectro a leitura alimenta a escrita que alimenta a leitura eu basicamente sou um curador disse o autor e ex-livreiro Jonathan Ledham escrever livros sempre teve uma ligação com a minha experiência de livreiro e de querer chamar a atenção das pessoas para as coisas de que eu gostava de moldá-las em novas formas nossos gostos fazem a gente ser o que é mas também podem lançar uma sombra sobre o nosso trabalho todos que fazem trabalhos criativos começaram porque tem bom gosto diz o apresentador de rádio Ira Glass mas a essa lacuna durante os primeiros anos em que você cria o resultado não é tão bom assim está tentando ser bom tem potencial mas não é no entanto o seu gosto o que o levou ao jogo ainda é poderoso antes de estarmos prontos para dar o salto de partilhar o nosso próprio trabalho com o mundo podemos partilhar o nosso gosto pelo trabalho dos outros onde busca sua inspiração com que tipo de coisa abastece a sua mente o que lê você assina algo que sites costuma visitar na internet que tipo de música escuta e filmes vê você frequenta exposições de arte o que coleciona o que tem dentro do seu caderno de alotações o que pendura na sua mesa de trabalho o que prende na porta da geladeira quem faz um trabalho que você admira de quem rouba as ideias você tem algum herói quem você segue online quem são as pessoas que admira na sua área suas influências são todas dignas de ser compartilhadas porque dão pistas sobre quem você é e o que faz às vezes até mais do que o seu próprio trabalho você é tão bom quanto a sua coleção de disco frase de DJ Spock sem prazeres culpados não acredito em prazeres culpados se você gosta de algo pra palavrão vai fundo frase de David Goring há mais ou menos 20 anos um lixeiro da cidade de Nova York chamado Nelson Molina começou a colecionar pequenos pedaços de arte e objetos únicos que encontrava descartados ao longo do seu trajeto sua coleção o Museu do Lixo fica no segundo andar da garagem do departamento de saneamento da rua 99 Oeste e hoje em dia apresenta mais de mil pinturas cartazes fotografias instrumentos musicais brinquedos e outras coisas perecíveis não há um grande princípio unificador para a coleção apenas o que Molina gosta ele recebe contribuições de alguns dos seus colegas de trabalho mas é ele que decide o que vai para a parede ou não digo para os caras basta trazer e eu vou decidir se devo pendurar Molina pintou uma placa para o museu no qual se lê Tesouro no Lixo por Nelson Molina mergulhar na lixeira é um dos trabalhos do artista encontrar o tesouro no lixo de outras pessoas percorrendo os escombros de nossa cultura prestando atenção às coisas que todos estão ignorando e inspirando-se nas coisas que as pessoas jogaram fora por qualquer motivo mais de 400 anos atrás Michael de Montagnini em seu ensaio da experiência escreveu abre aspas na minha opinião as coisas mais banais as mais comuns e familiares se pudéssemos vê-las em sua verdadeira luz se tornariam os grandes milagres e os exemplos mais maravilhosos tudo o que é preciso para descobrir preciosidades escondidas é um olhar claro uma mente aberta e uma vontade de procurar inspiração em lugares aos quais outras pessoas não podem ou querem ir todos amamos alguma coisa que outras pessoas acham um lixo você tem que ter a coragem de continuar amando seu lixo porque o que nos torna únicos é a diversidade e amplitude de nossas influências as maneiras únicas pelas quais misturamos as partes da cultura que outros consideram alta e baixa como ser excepcional o primeiro passo é parar de tentar quando encontrar coisas das quais gosta genuinamente não se sinta mal por isso mesmo que outras pessoas o julguem não se sinta culpado pelo prazer que as coisas que aprecia lhe dão celebre-as quando compartilhar o seu gosto e suas influências é necessário ter estômago para lidar com isso não ceda a pressão de se tolher demais não seja uma nena loja de discos não seja uma nena loja de discos discutindo sobre qual é a banda punk mais autêntica não tente ser moderno ou legal seja aberto e honesto em relação ao que gosta porque isso atrairá as pessoas que gostam dessas coisas também abre aspas faça o que você faz melhor e se conecte com o resto fecha aspas palavras de Jeff Jarvis dar crédito é sempre esperado se você compartilhar o trabalho dos outros é seu dever assegurar-se de que os criadores desse trabalho obtenham o crédito apropriado dar crédito em nossa era de copiar e colar head blogs e retweets pode parecer um esforço fútil mas vale a pena é a coisa certa a se fazer você deve sempre mostrar o trabalho dos outros como mostraria o seu tratando-o com respeito e cuidado quando defendemos a importância de acreditar quando defendemos a importância de acreditar nossas fontes a maioria de nós se preocupa com criadores originais do trabalho mas isso é apenas metade da história se você não atribuir corretamente o crédito do trabalho que compartilha rouba não somente a pessoa que o fez mas também todas com quem está compartilhando sem a devida atribuição elas não podem entender melhor o trabalho ou encontrar mais trabalhos parecidos o que faz uma atribuição de crédito ser boa o que faz uma atribuição de crédito ser boa o importante é apresentar o contexto que está compartilhando o que é trabalho quem fez como fez quando e onde foi feito porque você está dividindo porque as pessoas devem se importar com ele e onde podem ver mais trabalhos como esse dar crédito é como colocar plaquinhas no museu ao lado das coisas que compartilha outra forma de atribuição que muitas vezes negligenciamos é onde encontramos o trabalho que estamos compartilhando é sempre uma boa prática mencionar as pessoas que ajudaram você a tropeçar em um bom trabalho e também deixar uma trilha para que as pessoas com quem compartilha possa seguir o caminho até as fontes de sua inspiração conheci muitas pessoas interessadas online seguindo os links eu teria sido roubado de muitas conexões se não fosse pela generosidade e atribuições meticulosas de crédito de muitas das pessoas que sigo na próxima página também preta há um quadro no meio dele há a palavra créditos e ele tem várias setas créditos onde podemos encontrar mais coisas como essas créditos como você encontrou por que devemos nos preocupar o que é quem fez e quando fez na internet a forma mais importante de atribuições é um hiperlink que deve que leve para o site do criador do trabalho isso encaminha pessoas que por acaso se depararam com o trabalho para a fonte original a regra número 1 da internet é as pessoas são preguiçosas dar créditos sem um link é quase inútil 99,9% das pessoas não vão procurar por um nome no google tudo isso levanta uma pergunta e se você quiser compartilhar algo e não sabe de onde veio ou quem fez a resposta não compartilhe coisas que não pode acreditar adequadamente encontre o crédito certo ou não compartilhe e aí criativo como está a sua criatividade nos bons e nos maus momentos se você chegou até aqui é porque está no meio do livro e eu quero saber como está sendo a sua experiência não deixe de dar a sua opinião aqui nos comentários sobre o livro e sobre o audiobook e se você assim como eu gosta de sentir o aroma das novas páginas de um livro aqui na descrição tem um link onde você pode comprar um exemplar pela Amazon e ainda ajuda o canal recado dado voltamos a leitura capítulo 5 o trabalho não fala por si feche os olhos e imagine que você é um colecionador rico que acaba de entrar em uma sala de um museu de arte na parede de frente para você estão duas telas gigantescas cada uma com mais de 3 metros de altura ambas as pinturas mostram um porto ao pôr do sol do outro lado da sala elas parecem idênticas os mesmos navios os mesmos reflexos sobre a água o mesmo sol no mesmo grau de inclinação você olha com mais atenção não é possível encontrar uma sinalização ou uma explicação em qualquer lugar do museu você fica obcecado com as pinturas e as apelida de pintura A e pintura B você passa uma hora indo e voltando de uma tela para outra comparando as pinceladas você não consegue detectar nenhuma diferença no momento em que decide procurar o guarda do museu alguém que possa explicar essas duas obras-prêmeas gêmeas misteriosas o curador do museu entra na sala você pergunta com curiosidade sobre as origens de suas novas obsessões o curador diz que a pintura A foi pintada no século 17 por um mestre holandês e a pintura B você pergunta ah sim a pintura B diz o curador é uma falsificação foi copiada semana passada por um estudante de pós-graduação da faculdade de arte local olhe novamente para as pinturas qual delas parece melhor agora qual você quer levar para casa a falsificação da arte é um fenômeno estranho você pode pensar que o prazer que obtém de uma pintura depende de sua cor sua forma e seu padrão diz o professor de psicologia Paul Bloom abre aspas e se é isso mesmo não importa se é um original ou uma falsificação fecha aspas porém nossos cérebros não funcionam assim quando apresentamos um objeto oferecemos um prato ou mostramos um rosto a avaliação das pessoas sobre eles o quanto gostam o quanto valioso é é profundamente afetada pelo que você lhes diz a respeito em seu livro Significante Objects em sua tradução Objetos Significantes Joshua Glam e Robert Walker relatam uma experiência em que se propuseram testar estas hipóteses as histórias são um motor de valor emocional tão poderoso que seu efeito sobre o valor subjetivo de qualquer objeto apresentado pode ser medido objetivamente primeiro eles foram a brechós mercados de pulgas e vendas de garagem e comprar um monte de objetos insignificantes por um custo médio de 1,25 dólares cada abre aspas para falsificar uma fotografia tudo o que você tem que fazer é mudar a legenda para falsificar uma pintura mude o crédito fecha aspas palavras palavras de Aaron Morris em um segundo momento contrataram alguns escritores famosos e não tão famosos para inventar histórias que atribuíssem significado a cada objeto finalmente listaram cada objeto no site de leilões ebay usando as histórias inventadas como descrição do objeto e o que quer que tivessem originalmente pago como preço inicial ao final do experimento haviam vendido os bugigangas que custaram 128 dólares e 74 centavos por 3.612 dólares e 51 centavos as palavras importam o artista gosta de repetir o bordão meu trabalho basta por si próprio mas a verdade é que nosso trabalho não fala por si mesmo os seres humanos querem saber de onde as coisas vieram como foram feitas e quem as criou as histórias que você conta sobre o trabalho que faz tem um efeito enorme em como as pessoas sentem e entendem o seu trabalho o que afeta e como dão valor a ele o artista Rachel Sussman pergunta por que devemos descrever a frustração e as reviravoltas no laboratório ou todas as horas de trabalho inicial e conclusões falhas que precedem os resultados finais a resposta porque salvo raras exceções o nosso público é humano e os seres humanos querem se conectar histórias pessoais podem tornar o que é complexo mais tangível inspirar associações e oferecer acesso para universos que antes eram impenetráveis na próxima página há vários triângulos desenhados o título da página é imagens podem dizer o que você quiser embaixo de cada triângulo há uma interpretação diferente de cada um deles o primeiro diz montanha o próximo barbatano de tubarão estalactite chapéu de bruxa salgadinho e sua legenda aqui na interpretação do locutor o triângulo pode ser interpretado de várias formas basta colocar uma legenda criativa em cada um deles e podem significar aquilo que você quer abre aspas o gato sentou-se em um tapete não é uma história o gato sentou-se no tapete do cão é uma história fecha aspas palavras de John Lee Carey estrutura é tudo abre aspas no primeiro ato você coloca seu herói em cima de uma ave no segundo joga pedras nele no terceiro você deixa o descer fecha aspas George Albert na página que segue há um título em um circo ao meio o título diz círculo narrativo de Dan Harmon o primeiro ponto do círculo às doze horas diz número um o personagem está a sua zona de conforto em sentido horário diz número dois mas quer algo número três entrar numa situação pouco familiar número quatro se adaptar a ela número cinco consegue o que queria número seis paga um alto preço por isso número sete volta para sua situação familiar número oito muda e número um novamente completando o círculo o personagem está na sua zona de conforto o texto continua a parte mais importante de uma história é sua estrutura uma boa estrutura é arrumada robusta lógica infelizmente a vida em geral é confusa incerta e contraditória muitas de nossas experiências verdadeiras não se encaixam perfeitamente em um conto de fada tradicional ou em um roteiro de Hollywood às vezes temos que fazer um monte de cortes e edições para encaixar as nossas vidas em algo que se assemelha a uma história se você estuda a estrutura das histórias começa a ver como funcionam e sabendo como funcionam pode começar a roubar estruturas narrativas e preenchê-las com personagens situações e cenários de sua própria vida a maioria das estruturas de histórias encontra sua origem em mitos e contos de fada Emma Post uma ex-artista de storyboard da Pixar delineou a estrutura básica de um conto de fadas como uma espécie de um jogo em que é possível preencher lacunas com seus próprios elementos abre aspas era uma vez espaço todos os dias espaço um dia espaço por causa disso espaço até que finalmente espaço experimente preencher os espaços com sua história favorita é impressionante como costuma funcionar o filósofo Aristóteles disse que uma história tem que ter um começo um meio e um fim o autor John Gardner disse que o enredo básico de quase todas as histórias é este um personagem quer algo vai atrás do que quer apesar da oposição que pode incluir sua própria dúvida e assim chega a uma vitória perda ou empate gosto da fórmula de enredo de Gardner porque serve também para o trabalho criativo você tem uma ótima ideia passa pelo ar do trabalho de executá-la e então a lança no mundo ganhando perdendo ou empatando às vezes a ideia é bem sucedida às vezes falha e mais frequentemente não acontece absolutamente nada esta fórmula simples pode ser aplicada a quase qualquer tipo de projeto a problema inicial o trabalho feito para resolvê-lo e a solução a próxima página a um gráfico com o título gráfico narrativo de Kurt Vonnegut no início do gráfico na parte inferior a má sorte na parte superior a boa sorte indo para má sorte gráfico mostra a metamorfose de cáfrica indo para cima em uma escada a cinderela e eu meio termo pouco mais acima da má sorte o homem no buraco o texto continua obviamente quando você está no meio de uma história como a maioria de nós na vida está não sabe se é realmente uma história porque não sabe em que ponto dela está nem como vai acabar felizmente há uma maneira de contar histórias inacabadas reconhecendo que estamos no meio de uma e ainda não sabemos como tudo termina cada apresentação para clientes cada ensaio pessoal cada carta de motivação cada pedido de arrecadação todos eles são projetos são histórias com os finais cortados um bom projeto é estabelecido em 3A o primeiro ato é o passado o segundo ato é o presente e o terceiro o futuro o primeiro ato é aonde você esteve o que quer como o quer e o que fez até agora para obtê-lo o segundo ato é aonde você está agora seu trabalho e como trabalhou arduamente e gastou a maior parte de seus recursos o terceiro ato é aonde você está indo e como exatamente a pessoa para quem está apresentando o projeto pode ajudá-lo a chegar lá como um livro da coleção enrola e desenrola esta fórmula efetivamente transforma seu ouvinte no herói e pode decidir como a história termina na próxima página há um gráfico em formato de pirâmide o título é pirâmide de Gustav Freitag o número 1 a base o começo da pirâmide é a exposição a segunda parte do gráfico e o início da subida da pirâmide é o número 2 acontecimento inicial o número 3 é o topo da pirâmide com o título clímax o número 4 é a base da pirâmide novamente com o título resolução e o quinto ponto já é fora da pirâmide e está como desfecho no rodapé se descreve estrutura em 5 atos o texto continua sempre mantenha seu público em mente seja a história acabada ou inacabada fale diretamente com ele em linguagem simples valorize seu tempo seja breve aprenda a falar aprenda a escrever use o corretor ortográfico você não está mandando uma real com sua falta de revisão e pontuação está sendo ininteligente todo mundo adora uma boa história mas nem todo mundo acha fácil construir uma boa narrativa é uma habilidade que leva uma vida para dominar então estude as grandes histórias e em seguida tente encontrar as próprias suas histórias ficarão melhores quanto mais você fala delas você tem que se defender Kanye West fale sobre você mesmo nas festas todos já estivemos nessa situação você está de pé em uma festa tomando sua bebida quando um estranho se aproxima se apresenta e faz a pergunta temida e aí o que você faz da vida se acontecer de você ser um médico ou um professor um advogado ou um encanador parabéns você pode responder sem hesitação para o resto de nós vamos precisar praticar a nossa resposta é ainda pior para artistas se você disser que um escritor por exemplo há uma boa chance de que a próxima pergunta seja ah e você já publicou algo e é uma maneira velada de perguntar se você ganha algum dinheiro a maneira de superar o constrangimento nessa situação é parar de tratá-los como interrogatórios e começar a tratá-los como oportunidades para se conectar com alguém falando de uma forma honesta e humilde sobre o que você faz você deve ser capaz de explicar o seu trabalho para uma criança pequena para um idoso e para todos que estão no meio do caminho claro que você sempre precisa manter o seu público em mente a forma como explica o seu trabalho para o colega do bar não é a maneira que explica para sua mãe só porque está tentando contar uma boa história sobre si mesmo não significa que você está inventando permaneça na não ficção diga a verdade e a diga com dignidade e respeito próprio se você é um estudante diga que é um estudante se tem mais de um trabalho diga que tem mais de um trabalho durante anos eu disse de dia eu sou web designer e de noite eu escrevo poesia se você tem um trabalho híbrido estranho diga algo como só um escritor que desenha roubei esta apresentação do cartunista Sol Stenberg se você está desempregado fala isso e mencione que tipo de trabalho está procurando se está empregado mas não se sente bem no seu cargo pergunte a si mesmo por que disso talvez você esteja na carreira errada ou talvez não esteja fazendo o trabalho que deveria estar fazendo durante muitos anos eu me sentia mal abre parênteses durante muitos anos eu me sentia mal ao responder só um escritor porque eu não estava realmente escrevendo fecha parênteses lembre-se do que o autor George Omwell escreveu abre aspas a autobiografia só é de confiança quando revela algo vergonhoso fecha aspas tenha empatia com quem está ouvindo antecipe olhares vazios esteja pronto para mais perguntas responda com paciência e educação todos os mesmos princípios aplicam-se quando você começa a escrever a sua apresentação apresentações não são o lugar para praticar sua criatividade todos gostamos de pensar que somos mais complexos do que duas frases de explicação mas duas frases são o que o mundo geralmente espera de nós retire todos os adjetivos da sua apresentação se faz foto você não é um aspirante a fotógrafo e tampouco um incrível fotógrafo você é um fotógrafo não seja engraçadinho não se vanglorie se apegue aos fat mais uma coisa a menos que seja realmente um ninja um guru ou uma estrela do rock nunca use nenhum desses termos em relação a você nunca abre aspas seja lá o que digamos estamos sempre falando sobre nós mesmo palavras de Alison Bechdel capítulo 6 ensina o que você sabe divida seus segredos comerciais o impulso de manter para si mesmo que você aprendeu não é apenas vergonhoso é destrutivo você perde tudo que não dá livre e abundantemente abra seu cofre e encontrará cinzas palavras de Annie Dillard o mundo do churrasco é notoriamente secreto e competitivo por isso foi um pouco chocante no inverno passado estar de pé atrás do lendário Franklin Barbecue aqui em Austin no Texas assistindo ao mago do churrasco Aaron Franklin explicar como ele aça suas famosas costelas em frente de uma equipe de filmagem minha amiga Sarah Robertson uma produtora da estação local da PBS me convidou para assistir a uma narração de BBT with Franklin uma série do YouTube criada para mostrar aos espectadores todas as etapas do processo de fazer um bom churrasco e paga por financiamento coletivo criada para mostrar aos espectadores todas as etapas do processo de fazer um bom churrasco e paga por financiamento coletivo na série Franklin explica como modificar uma grelha para assar selecionar a madeira certa acender o fogo escolher um bom corte qual é a temperatura ideal para queimar a carne e como cortá-la quando estiver pronta comecei a comer no Franklin Barbecue em 2010 quando ainda era um food truck na rodovia interestadual 35 em apenas 3 anos Franklin tornou-se uma das churrascarias mais famosas do mundo a revista Bon Appetit disse que era o melhor churrasco do Texas e não da América 6 dias por semana faça chuva ou faça sol de 40 graus a uma fila dando a volta no quarteirão todos os dias eles esgotam os estoques se houvesse um negócio que mantivesse os segredos trancados as 7 chaves seria este quando tive a oportunidade de falar com Aaron e sua esposa Stacy durante uma pausa na filmagem eles explicaram que a técnica de churrasco é realmente muito simples mas leva anos e anos para dominar há uma intuição que você só ganha com a repetição da prática Aaron me disse que treina todos os seus funcionários da mesma maneira mas quando corta um bife sabe identificar exatamente quem fez o churrasco ensinar não significa competir só porque você sabe a técnica do mestre não significa que é capaz de imitá-lo instantaneamente você pode assistir aos tutoriais de Franklin sem parar mas está pronto para começar a gastar 22 horas por dia fazendo um churrasco e será vendido em 2 horas provavelmente não se você for como eu vai pagar 25 dólares por quilo ainda mais feliz na próxima página fotos do restaurante de Franklin barbecue aonde mostra a sua carne e Austin Cleon fazendo as gravações os Franklins amam tanto churrasco e saem por aí dividindo seu conhecimento as pessoas muitas vezes passam por lá com suas próprias tentativas de churrasco e Aaron é sempre gentil e paciente ao responder suas perguntas não se tem a sensação de que tudo isso é calculado e sim que é apenas a maneira que eles operam eles começaram como iniciantes e por isso sentem uma obrigação de transmitir o que aprenderam naturalmente muitos cozinheiros e donos de restaurantes tornam-se ricos e famosos compartilhando suas receitas e técnicas em seu livro He Work na tradução retrabalho Jason Fried e David Hanemur Hanson estimulam os empresários a imitar cozinheiros ensinando mais do que a concorrência o que você faz quais são suas receitas qual é o seu guia o que você pode dizer ao mundo sobre seu método que seja informativo educacional e promocional eles incentivam os empresários a descobrir o equivalente a programas de culinária em suas áreas pense no que pode compartilhar com o seu processo quem informaria as pessoas que você está tentando alcançar você aprendeu um ofício quais são as suas técnicas você tem habilidade com certas ferramentas e materiais que tipo de conhecimento vem junto com o seu trabalho no minuto em que você aprender alguma coisa olhe para o lado e ensine aos outros compartilhe sua lista de leitura aponte para materiais de referências úteis crie alguns tutoriais e publique-os na internet use imagens palavras e vídeos mostre parte do seu processo passo a passo como a blogueira Kate Sierra diz torne as pessoas melhores em algo e elas querem melhorar na próxima página uma imagem bem simples com setas formando um ciclo esse circo é infinito e mostra as palavras aprender e ensinar e se repetem o texto continua ensinar não diminui o valor do que você faz pelo contrário aumenta quando ensina alguém você está gerando mais interesse em seu próprio trabalho as pessoas se sentem mais próximas porque de alguma forma você está deixando elas entrarem em contato com o seu conhecimento além disso quando você compartilha o que sabe e que faz com os outros também aprende o autor Christopher Hitchin disse que a melhor coisa sobre lançar um livro é que ele o põe em contato com as pessoas cujas opiniões você deveria ter considerado antes de tocar com a caneta no papel elas ligam para você elas escrevem para você elas vão nos eventos em livrarias e lhe dão coisas para a qual você não deveria ter lido ele disse que colocar o seu trabalho no mundo era um aprendizado gratuito para uma vida inteira capítulo 7 não se torne um spam humano abre aspas quando as pessoas percebem que estão sendo ouvidas elas te dizem coisas fecha aspas palavras de Richard Ford cale a boca e escute quando eu estava na faculdade havia sempre um colega de turma nas oficinas de escrita criativa que alegava abre aspas amo escrever mas não gosto de ler fecha aspas ficava evidente que se poderia desconsiderar esse jovem completamente como todo autor sabe se você quer ser escritor tem que ser leitor primeiro a comunidade de escritores está cheia de gente que quer ser publicada em revistas mesmo que essas revistas não sejam lidas por eles disse o autor Dan Kaun nota do locutor este nome é bem complicado de ser falado por isso eu vou soletrá-lo o escritor se chama Dan Kaun e se soletra D-A-N espaço C-H-A-O-N o texto continua abre aspas essas pessoas merecem as rejeições e sem dúvida receberão e ninguém deve sentir pena delas quando choramingam sobre como não conseguem ninguém que aceite suas histórias fecha aspas chamam essas pessoas de spam humano elas estão em toda parte em todas as profissões elas não querem correr atrás querem a parte delas aqui e agora elas não querem ouvir suas ideias só querem dizer a delas elas não querem ir a show mas empurram panfletos para você na calçada e gritam para ir ao delas você deve sentir pena dessas pessoas em algum momento vão cair em si e perceber que o mundo não deve nada a ninguém é claro que você não precisa ser um ninguém para se tornar um spam humano eu presenciei muitas pessoas interessantes bem sucedidas lentamente se tornarem assim o mundo começa a girar em torno delas e de seus trabalhos elas não encontram tempo para se interessar por outra coisa se não elas mesmas na próxima página há uma imagem de um degradê do preto ao branco na parte preta ou quase opaca tem a palavra acumulador no meio na parte cinza há o contribuinte e no final na parte branca e mais pesada há a palavra spam esse gráfico se descreve como compartilhamento na interpretação do locutor diz que a pessoa que compartilha pouco é um acumulador aquele que compartilha no meio ou seja medianamente é um contribuinte e aquele que compartilha ou pede demais é o spam aqui eu faço um adeno se você gosta das interpretações do locutor a respeito das imagens que não podem ser descritas por favor deixe seu comentário e faça saber de sua opinião o texto continua por mais famosos que se tornem os artistas mais inovadores de hoje não estão apenas procurando fãs ou consumidores mas sim parceiros e colaboradores esses artistas reconhecem que o bom trabalho não é criado no vácuo e que a experiência artística é sempre uma via de mão dupla e é incompleta se não tiver retorno esses artistas respondem perguntas na internet pedem recomendações de leitura conversam com fãs sobre as coisas que amam o produtor musical Adrian Junger postou no twitter quem é melhor The Dramatics ou The Delfonics seus seguidores entraram em um debate caloroso sobre os dois grupos de sol em seguida um seguidor mencionou que o vocalista de The Delfonics William Hart foi amigo do seu pai por isso ele passou a ser um fã da música de Junger ele sugeriu que os dois fizessem uma parceria Junger concordou Junger contou um dia depois eu estava no telefone com William Hart falando por duas horas tivemos uma sintonia cósmica Junger então produziu um disco totalmente novo com Hart Adrian Junger presents The Delfonics tradução Adrian Junger apresenta The Delfonic essa história é boa por duas razões primeiro porque que eu saiba é a única história de um álbum cuja existência pode ser atribuída a um post no Twitter segundo porque mostra o que acontece quando um músico interagem com seus fãs no próprio nível de um fã se você quer fãs tem que ser um fã se quiser ser aceito por uma comunidade deve ser primeiro um bom cidadão daquela comunidade se só está mostrando seu próprio material na internet está fazendo tudo errado você tem que ser um elo o escritor Blake Butler chama isso de ser um nó aberto se você quer ter tem que dar se quer ser notado tem que perceber cala a boca e ouça de vez em quando seja cuidadoso seja atencioso não se transforme em um espão humano seja um nó aberto abre aspas o que você quer é seguir e ser seguido por seres humanos que valorizam o que você valoriza isso que fazemos juntos é questão de corações e mente não de óleo fecha aspas Jeffrey Zellman você quer corações não olhos pare de se preocupar com a quantidade de seguidores que você tem na internet e comece a se preocupar com a qualidade deles não desperdice seu tempo lendo artigos sobre como obter mais seguidores não perca minutos preciosos seguindo pessoas só porque você acha que isso vai te levar a algum lugar não fale com pessoas com quem não quer falar nem converse sobre coisas pelas quais não tem interesse se quer seguidores seja alguém digno de seguir Donald Bartonhell supostamente disse a um dos seus alunos você já tentou se tornar uma pessoa mais interessante parece uma coisa meio cruel de se dizer a menos que você pense na palavra interessante como o escritor Lawrence Westler para ele ser interessante é ser curioso e atento a praticar a projeção contínua do interesse mais simples se quer ser interessante tem que ser interessado a próxima página há várias manchas pretas e algumas palavras em branco que sobressaem as frases são seja uma boa companhia para todo mundo olhe ouça aprenda a trabalhar com outros cérebros dê crédito e saia do caminho o texto continua é realmente verdade tudo na vida é questão de conhecer as pessoas certas porém quem não conhece depende de quem é e do que faz conhecer as pessoas certas não leva a nada caso você não esteja fazendo um bom trabalho contatos não significa nada diz o produtor musical Steven Albini nunca fiz nenhum contato que não fosse uma consequência natural do que eu já estava fazendo de qualquer maneira Albini lamenta quantas pessoas perdem tempo e energia tentando fazer conexões em vez de melhorar o seu trabalho ser bom no que faz é a única maneira de se tornar influente e fazer contatos faça coisas que ama e converse sobre elas e você irá atrair pessoas que gostam das mesmas coisas é simples assim não seja assustador não seja um idiota não desperdice o tempo das pessoas não pergunte demais e nunca peça para ninguém segui-lo me segue sigo de volta é a frase mais triste da internet o teste do vampiro abre aspas se algo o excita vá em frente e faça se algo o drena pare de fazê-lo fecha aspas palavras de Derek Silver há uma história engraçada na biografia a life of Picasso na tradução a vida de Picasso de John Richardson Pablo Picasso era notório por sugar a energia de todas as pessoas que conheceu sua neta Marina disse que ele apertava as pessoas como se fossem um de seus tubos de tinta e óleo você teria um dia agradável conversando com o artista e voltaria para casa um pouco nervoso cansado enquanto isso Picasso estaria em seu estúdio para pintar a noite toda usando a energia que sugou de você muita gente passava por isso porque gostava de estar na companhia de Picasso o dia todo mas não Constantin Brancusi o escultor nascido na Romênia Brancusi era originário dos montes Carpatos e reconhecia um vampiro quando estava diante de um ele não queria ter a energia ou os frutos de sua energia sugados por Picasso por isso ele se recusou a ter qualquer contato com ele Brancusi praticou o que eu chamo de teste do vampiro é uma maneira simples de saber quem você deve ter na sua vida ou deixar de fora dela na próxima página há uma foto de uma placa com um peixe o anzol a placa diz catch and release only na tradução pegue e devolva sua mente o texto continua se depois de sair com alguém você se sentir desgastado e esgotado essa pessoa é um vampiro caso saia com alguém e ainda se sinta cheio de energia essa pessoa não é um vampiro é claro que o teste do vampiro contempla muitas coisas em nossas vidas não apenas pessoas você pode aplicá-lo a trabalhos passatempo lugares e etc vampiros não podem ser curados se encontrar um faça como branquuse e o afaste da sua vida para sempre abre aspas parte do ato de criar está em descobrir os seus semelhantes eles estão em toda parte mas não procure por eles em lugares errados fecha aspas palavras de Henry Miller identifique o seu time recentemente fiquei fascinado pelo jogador de beisebol R.A. Dickie o arremesso habitual de Dickie é conhecido como knock ball um tipo de lançamento moroso e estranho que é realmente difícil de manter consistente quando um arremessador lança um knock ball solta a bola com o menor giro possível e a corrente de ar se move contra as costuras da bola criando um movimento realmente diferente quando um knock ball é disparado se torna igualmente imprevisível para o batedor o apanhador e o arremessador que o jogou não lembra muito o processo criativo os arremessadores adeptos do knock ball são basicamente os patinhos feios do beisebol como existem poucos deles formam uma espécie de irmandade se encontrando muitas vezes para dar dicas uns para os outros de quem escreve em suas memórias whatever I wind up sobre o quão raro isso é não há chances de um arremessador adversário não importa o quão bom seja me convidar para ver as suas técnicas de agarrar e jogar a bola são segredos de estado com seus companheiros de knock ball no entanto as coisas são diferentes este arremessador não guarda segredos é como se tivessem uma missão maior além de nos próximos destinos uma missão de passar o conhecimento adiante para manter o arremesso vivo quando você se mostrar e apresentar o seu trabalho vai acabar conhecendo o seu time como Dick os seus parceiros de knock ball estes são seus semelhantes o povo que divide as mesmas obsessões e quer compartilhar da sua missão por quem você sente um respeito mútuo serão poucas pessoas mas elas são muito importantes na próxima página há algumas palavras sobressaindo de uma página inteiramente preta que diz quando você descobre os seus parceiros você cria um time o texto segue cante seus louvores ao universo convide-as para colaborar em projetos mostre seu trabalho para elas antes de mostrá-lo para o resto do mundo ligue para elas e compartilhe seu segredo mantenha esse grupo o mais perto possível abre aspas é só questão de prestar atenção atenção é vitalidade ela conecta você com os outros fecha aspas palavras de Susan Sotank faça encontros no mundo real você e eu estaremos por aí por muito muito mais tempo do que o twitter e nada substitui o cara a cara Robert Delaney o fato de muitas das minhas pessoas favoritas do mundo terem entrado na minha vida o fato de muitas das minhas pessoas favoritas no mundo terem entrado na minha vida por meio de códigos binários me assusta um pouco adoro encontrar os meus amigos virtuais na vida real nunca há constrangimento sabemos tudo uns dos outros e o que cada um faz podemos beber umas cervejas e falar sobre grandes ideias algumas vezes perguntei a pessoas o que achavam que era a melhor coisa sobre a internet e elas apontaram para a mesa e disseram o que estamos fazendo aqui gosto muito do fenômeno encontro um grupo online marca um evento num bar ou restaurante e convida todos a aparecer em determinado horário local há muitos desses tipos de encontros em Austin e tenho certeza que há um bando em sua cidade também se não tiver marque o primeiro eles são muito menos estressantes do que as formas tradicionais de contar porque você já conhece um monte de gente que vai aparecer além do trabalho delas é claro que um encontro não tem que incluir um número enorme de pessoas se você tem amizade duradouras na internet que moram na mesma cidade convide-as para um café se quiser esbanjar ofereça-se para pagar o almoço se estiver viajando deixe os seus amigos virtuais saberem que você vai estar na cidade gosto de pedir aos meus amigos artistas para me apresentarem a seus museus de artes favoritos e aos meus amigos escritores para me levarem a suas livrarias favoritas se enchermos o saco de conversar uns com os outros podemos dar uma olhada no lugar e se ficarmos de saco cheio do lugar podemos tomar um café conhecer pessoas na internet é incrível mas transformá-las em amigas na vida real é ainda melhor capítulo 8 aprenda a apanhar abre aspas eu não vou desistir toda vez que você pensar que estou em um lugar vou aparecer em outro eu vim pré-odiada deixe eles darem o melhor tiro Cindy Lauper o designer Mike Monteiro diz que a habilidade mais valiosa que aprendeu na escola de arte foi como apanhar ele e seus colegas de classe eram absolutamente brutais durante as críticas estamos basicamente tentando ver se conseguiríamos fazer os outros largar a faculdade essas críticas ferrenhas o ensinaram a não levar as críticas de maneira pessoal quando você coloca seu trabalho no mundo é necessário estar pronto para o bom o mal e o feio quanto mais pessoas se depararem com o seu trabalho mais críticas enfrentará veja como apanhar e sobreviver relaxe e respire o problema das pessoas criativas é que somos bons em imaginar o pior poderia acontecer o medo é muitas vezes apenas a imaginação fazendo uma curva errada uma crítica ruim não é o fim do mundo até onde eu sei ninguém nunca morreu por causa de uma opinião negativa respire fundo e aceite tudo o que vier considere praticar meditação funciona pra mim enrijeça o seu pescoço a melhor maneira de sobreviver é praticar apanhar muito coloque muito trabalho no mundo deixe as pessoas atacarem com toda a força em seguida produza ainda mais e continue expondo quanto mais críticas recebe mais você percebe que não podem machucá-lo se esquive continue andando toda crítica é uma oportunidade para novos trabalhos você não pode controlar o tipo de crítica que recebe mas pode controlar como reage a elas às vezes quando as pessoas odeiam algo em seu trabalho é divertido intensificar esse elemento para que odeie ainda mais ter seu trabalho odiado por certas pessoas é uma honra proteja suas áreas vulneráveis se você tem um trabalho que é muito sensível ou íntimo para ser exposto a críticas mantenha-o escondido porém lembre-se do que o escritor Colin Marshall disse a compulsão por evitar o constrangimento é uma forma de suicídio se gastar sua vida evitando se sentir vulnerável você e seu trabalho nunca se conectarão verdadeiramente com outras pessoas mantenha o seu equilíbrio você deve lembrar que o seu trabalho é algo que você faz e não quem você é e isso é especialmente diferente para os artistas aceitarem já que muito do que vocês fazem é pessoal fiquem perto da sua família amigos e pessoas que o amam por ser quem é não apenas pelo seu trabalho abre aspas o truque não é se preocupar com o que todos pensam sobre você é apenas se preocupar com o que as pessoas que importam pensam sobre você palavras de Brian Michael Bendis não alimente os trolls o primeiro passo para avaliar a crítica é dimensionar de quem veio você quer comentários de pessoas que se preocupam com você e com o que você faz tenha cuidado com os comentários de alguém que está fora desse círculo um troll é uma pessoa que não está interessada em melhorar o seu trabalho e sim em provocá-lo com conversas invejosas agressivas e perturbadoras você não ganhará nada se se envolver com essas pessoas não as alimente e elas geralmente vão embora trolls podem surgir do nada e aparecem em lugares inesperados logo que meu filho nasceu uma mulher que provavelmente me seguia e talvez fosse uma fã entrou no twitter e me enviou meia dúzia de mensagens sobre ela saber que meu livro Tobe como um artista fora escrito por alguém sem filhos e que ia pagar para ver ela então começou a citar passagens do livro seguidas de pequenos comentários como haha tente isso quando você estiver acordado às três da manhã com um bebê chorando estou na internet há muito tempo percebo muitos e-mails de pessoas que são provavelmente tristes horríveis ou completamente insanas tem uma boa barreira mental que filtra o que eu deixo me afetar esta mulher no entanto me afetou porque é claro o pior do troll é aquele que vive na sua cabeça é a voz que diz que você não é bom o suficiente que você não presta que nunca será ninguém é a voz que me disse que eu nunca escreveria uma só palavra depois de ter me tornado pai é a voz que me disse que eu nunca escreveria uma só palavra depois de ter me tornado pai uma coisa é ter um troll em seu cérebro outra diferente é ter um estranho segurando um megafone aos gritos comentários superam as ideias você tem um problema com um troll use o botão bloquear nas redes sociais exclua comentários desagradáveis minha esposa gosta de dizer se uma pessoa jogasse lixo na sua sala de estar você não deixaria o lixo lá não é? os comentários desagradáveis são do mesmo jeito devem ser retirados e jogados no lixo em algum momento você pode considerar desativar os comentários completamente ter um espaço para os comentários é o mesmo que convidar os leitores a fazê-lo não existe um espaço embaixo das pinturas dentro de uma galeria aonde alguém possa escrever a sua opinião diz o cartunista Nathalie Eddy quando você chega ao final de um livro não precisa saber o que todos acharam dele deixe as pessoas entrarem em contato diretamente com você ou copiar o seu trabalho em seus próprios espaços e falar sobre tudo o que quiserem a respeito capítulo 9 vendido eu não sou fissurado por essa palavra todos somos empreendedores não importa se você possui uma loja de imóveis ou o que quer que seja a melhor placa que você pode colocar na vitrine é tudo vendido palavras de Bill Withers até a renascença teve que ser financiada as pessoas precisam comer e pagar o aluguel um amador é um artista que se sustenta com trabalhos externos que lhe permite pintar disse a artista Ben Shaw um profissional é alguém cuja esposa trabalha para que ele possa viver de pintar se um artista ganha dinheiro com o seu trabalho ou não o dinheiro deve vir de algum lugar seja de um trabalho diurno um cônjuge rico um fundador de garantia uma bolsa de artes ou um patrônio todos temos que superar o romantismo do artista faminto é a ideia de que dinheiro uma vez tocado corrompe intrinsecamente a criatividade alguns de nossos artefatos culturais mais significativos e apreciados foram feitos por dinheiro Michelangelo pintou o teto da Capela Sistina porque o Papa encomendou Mário Puzio escreveu o poderoso chefão para ganhar dinheiro ele tinha 45 anos estava cansado de ser um artista e devia uma quantia de 20 mil dólares para vários parentes bancos casas de apostas e agiotas Paul McCartney disse que ele e John Lennon costumavam sentar-se para compor músicas para os Beatles e falavam agora vamos escrever uma piscina todo mundo diz que quer que os artistas ganhem dinheiro e então quando eles conseguem ganhar todos os odeiam por isso a palavra vendito é cuspida com a amargura para todos os lados não sejam daqueles fãs terríveis que param de ouvir a sua banda favorita apenas porque lançou uma música de sucesso não aborreça seus amigos só porque se deram bem não fique com ciúmes quando as pessoas de que gosta fazem um bom trabalho comemore a vitória delas como se fosse a sua passe o chapéu abre aspas eu adoraria ter me vendido todo mas ninguém estava disposto a comprar disse John Walters quando o trabalho que você está colocando no mundo começa a encontrar um público você pode querer dar o pulo para tentar transformá-lo em retorno financeiro a maneira mais fácil de fazer é simplesmente pedir doação coloque um botão do e agora no seu site esse tipo de ferramenta funciona melhor quando tem um toque mais humano como gostou disso pague-me um café é uma transação muito simples equivalente a uma banda passando um chapéu durante uma apresentação se as pessoas estão gostando do que você faz eventualmente darão uma contribuição nota do locutor esse é um bom conselho se você gostou da narração até agora doe para o canal me pague um café assim posso narrar muito mais o texto continua se você tem um trabalho que requer algum capital de investimento para ser realizado plataformas de financiamento coletivo como a benfeitoria vaquinha e catarse facilitam a execução de campanhas de arrecadação de fundos com recompensas diferenciadas para os doadores é importante notar que essas plataformas funcionam melhor quando você já reuniu um grupo de pessoas conectadas com o que você faz a cantora e pianista Amanda Palmer teve um grande sucesso transformando seu público em clientes depois de mostrar o seu trabalho compartilhar a sua música livremente e cultivar o relacionamento com os fãs ela pediu a plataforma Kickstarter uma ajuda de 100 mil dólares para gravar o seu próximo álbum eles lhe deram mais de meio milhão de dólares certamente algumas amarras surgem com o financiamento coletivo quando as pessoas se tornam clientes sentem que tem razão que tem direito a alguma opinião sobre como o seu dinheiro está sendo usado por essa razão que meu modelo de negócio ainda é bastante tradicional faço algo e o vendo por dinheiro em vez de ter um botão do e agora no meu site tem um compre agora e um me encontra porém mesmo que eu opere mais com um vendedor tradicional uso alguma das mesmas táticas de quem prefere financiamento coletivo tento abrir o meu processo para o público me conecto com ele e peço que me apoiem comprando as coisas que eu estou vendendo na próxima página há uma foto de uma placa com a seguinte frase please pay me tradução por favor me pague preste atenção ao vender as coisas que amo quando as pessoas são convidadas a abrir suas carteiras você descobre o quanto realmente valorizam o que você faz meu amigo John T. Unger conta uma história fantástica sobre o seu passado como um poeta de rua ele fez uma leitura de poesia e depois um cara foi até ele e disse seu poema mudou a minha vida cara e John respondeu ah obrigado quer comprar um livro são 5 dólares o cara pegou o livro deu uma olhada e entregou de volta a John dizendo obrigado e que John respondeu poxa quanto vale sua vida seja pedindo doações fazendo uma campanha de financiamento coletivo ou vendendo seus produtos ou serviços pedir dinheiro em troca de seu trabalho é um passo que você dá somente quando está se sentindo confiante para colocar o seu trabalho no mundo pois acredita que ele vale realmente alguma coisa não tenha medo de cobrar pelo seu trabalho mas coloque um preço e ache que é justo mantenha uma lista de e-mails mesmo que você não tenha nada para vender agora deve sempre guardar endereços de e-mail de pessoas que se deparam com o seu trabalho e que gostariam de manter contato porque é e-mail você notará um padrão na tecnologia muitas vezes as tecnologias mais entediantes e funcionais são as que se mantêm ao longo do tempo o e-mail já envelheceu décadas e décadas mas não está nem perto de morrer embora quase todo mundo o odeie todos tem um endereço de e-mail é diferente do RSS e de feeds de mídias sociais se você enviar um e-mail para alguém ele chegará a sua caixa o que chamará a sua atenção o destinatário pode até não abri-lo mas definitivamente terá que gastar tempo para excluí-lo conheço pessoas que criaram empresas multimilionárias a partir de suas listas de correspondência o modelo é muito simples elas oferecem coisas ótimas em seus sites coletam e-mails e quando tem algo notável para compartilhar ou vender enviam um e-mail você ficará impressionado com o bom funcionamento deste método mantenha sua própria lista ou crie uma conta em uma empresa de envios de e-mail como o MailChimp e coloque um pequeno espaço para inscrições em todas as páginas do seu site escreva um pouco para incentivar as pessoas a se inscreverem seja claro sobre o que podem esperar se você enviar atualizações diárias mensais ou com pouca frequência nunca adicione o endereço de alguém à sua lista de contatos sem a permissão dela as pessoas que se inscreverem na sua lista serão alguns de seus maiores apoiadores pelo simples fato de terem feito isso pela espontânea vontade de receber novidades sobre o seu trabalho na caixa de e-mail delas não traia sua confiança e não exagere crie sua lista e a trate com respeito ela será útil abre aspas nós não fazemos filmes para ganhar dinheiro nós ganhamos dinheiro para fazer mais filmes palavras de Walt Disney faça mais trabalhos para você algumas pessoas desagradáveis usam o termo vendido para falar de qualquer artista que se atreva a ter uma mínima ambição elas dirão que você é um vendido de tentar ir além da sua cidade natal dirão que você é um vendido se comprar um equipamento melhor dirão que você é um vendido se você tentar algo novo há um ponto na vida quando alguém se preocupa a se vender ou não escreve o autor David Eger felizmente para alguns isso tudo passa o que realmente interessa diz Eger é fazer um bom trabalho e aproveitar todas as oportunidades eu realmente gosto de dizer sim eu gosto de coisas novas projetos planos pessoas juntas tentando fazer algo tentando mesmo quando é bobo ou estúpido as pessoas que gritam vendido na verdade estão gritando não elas são as pessoas que não querem que as coisas mudem no entanto uma vida criativa precisa de mudança avançar correr os riscos explorar novos horizontes o risco real é não mudar disse a saxofonista John Constrain tenho que sentir que estou correndo atrás de algo se eu ganhar dinheiro legal porém prefiro estar correndo atrás é o esforço que eu quero cara seja ambicioso mantenha-se ocupado pense maior expanda o seu público não se castigue em nome de ser humilde ou não se vender tente coisas novas se surgir uma oportunidade de fazer mais do tipo de trabalho que deseja fazer diga sim se surgir uma oportunidade de fazer dinheiro mas menos do tipo de trabalho que quer fazer então diga não abre aspas não há miséria na arte toda arte é questão de dizer sim e toda arte é sobre sua própria criação John Curran passe adiante quando alcançar o sucesso é importante usar qualquer grana influência ou plataforma que tenha adquirido para ajudar as pessoas que de alguma forma o ajudaram a chegar onde você está exalte seus professores mentores heróis influências colegas e fãs dê-lhes a chance de compartilhar seu próprio trabalho jogue oportunidades para eles há uma advertência no entanto para tudo isso como ser humano você tem uma quantidade finita de tempo e atenção em alguns momentos vai ter que parar de dizer muito sim para dizer muito não o maior problema do sucesso é que o mundo conspira para impedir que você faça o que faz por quê? porque é bem sucedido escreve o autor Neil Gaiman houve um dia em que parei de perceber que tinha me tornado alguém que responde e-mails profissionalmente e escreve como hobby comecei a responder menos e-mails e fiquei aliviado por começar a escrever muito mais eu me encontro numa posição estranha agora recebo tantos e-mails que seria impossível responder tudo e ainda fazer o que preciso fazer a maneira como driblei minha culpa por não responder os e-mails foi criar horários de atendimento uma vez por mês abro a oportunidade para qualquer um me perguntar sobre o que quiser no meu site e tento dar respostas bem pensadas e posto para que todos possam ver você só precisa ser tão generoso quanto possível mas egoísta o suficiente para fazer o seu trabalho sobretudo reconheça que se você teve sucesso também teve sorte com a sorte vem a obrigação você tem uma dívida não apenas com seus deuses tem uma dívida com os desafortunados Michael Leunes capítulo 10 fique por perto toda a carreira está cheia de altos e baixos e assim como com as histórias quando você está no meio do progresso vivendo sua vida e carreira não sabe se está para cima ou para baixo nem o que está prestes a acontecer a seguir se você quer um final feliz só depende é claro de onde interromper a sua história escreveu o ator Orson Welles não há segundo ato na vida americana escreveu o autor F. Scott Fitzgerald mas se olhar em volta você perceberá e não só há segundo ato como também terceiro, quarto e quinto se você está lendo os obituários todas as manhãs já sabe disso as pessoas que conseguem o que estão procurando são muitas vezes as que conseguem se manter mais tempo no mesmo lugar é muito importante não parar cedo demais o comediante Dave Chapelli estava fazendo uma apresentação de stand-up em Dallas há pouco tempo e começou a brincar com a possibilidade de desistir do seu lucrativo acordo com o canal Comedy Central para o seu programa Capelli's Show e disse que foi convidado a dar alguns conselhos para uma turma de ensino médio assim seja lá o que for não desista do seu programa disse ele a vida é muito difícil sem um programa crianças no nosso negócio você não desiste diz a comediante Johann Rivers você está segurando a escada quando eles cortarem suas mãos segure com seus cotovelos quando cortarem seus braços segure com os dentes você não desiste porque não sabe de onde vem o próximo trabalho abre aspas o trabalho nunca é concluído apenas abandonado fecha aspas Paul Valerie apenas continue você não pode planejar tudo só pode fazer o seu trabalho como Isaac de Nensen escreveu todos os dias sem esperança ou desespero você não pode contar com o sucesso só pode deixar as possibilidades abertas e estar pronto para saltar e pegar o bonde quando ele passar por você uma vez meu colega de trabalho John Crosley e eu voltamos do almoço e o estabelecimento do nosso prédio estava completamente cheio demos voltas no estacionamento num calor sufocante por muito tempo e quando estávamos prestes a desistir uma vaga se abriu e John correu para ela ao fechar a porta ele disse você tem que jogar até os 45 do segundo tempo cara bom conselho para o estacionamento e a vida em geral não pare há alguns anos atrás havia um reality show no canal Bravo há alguns anos atrás havia um reality show no canal Bravo chamado Work of Arts no qual cada semana os artistas competiam uns contra os outros por algum dinheiro e chance de conseguir ser expostos em um museu se você ganhasse o desafio do episódio recebia imunidade para a próxima rodada e poderia respirar um pouco mais aliviado na semana seguinte o anfitrião dizia algo como parabéns Austin você criou uma obra de arte você tem imunidade para o próximo desafio se ao menos a vida fosse como um reality show como todo autor sabe seu último livro não vai escrever o próximo para você um projeto bem sucedido ou fracassado não é garantia de outro sucesso ou fracasso se você acabou de ganhar muito ou perder muito ainda precisa enfrentar a pergunta e agora se você olha para artistas que conseguiram manter carreiras a vida inteira detecta o mesmo padrão todos conseguiram perseverar independentemente do sucesso ou falha o diretor Woody Allen faz uma média de um filme por ano há 40 anos porque ele nunca perde tempo o dia em que finaliza a edição do filme é o dia em que começa a escrever o roteiro para o próximo Bob Pollard o vocalista e compositor da banda Guiding by Voices diz que nunca teve um bloqueio criativo porque nunca parou de escrever o autor Ernest Hemingway parava no meio de uma frase no final do dia para que soubesse por onde começar pela manhã a cantora e compositora Johnny Mitchell disse que se sente como o elo fraco de um último projeto e é o que dá inspiração para o próximo junte todos esses elementos e terá uma maneira de trabalhar sem parar você evita paralisar a sua carreira nunca perdendo a força veja como faz isso em vez de dar uma pausa entre projetos aguardar comentários e se preocupar com o que vem depois use o final de um projeto para encadear o próximo basta fazer o trabalho que está na sua frente e quando terminá-lo pergunte-se o que perdeu que poderia ter feito melhor ou o que não conseguiu e pule diretamente para o próximo projeto abre aspas trabalhamos porque é uma reação em cadeia cada assunto leva ao próximo Charles Emes vai embora para voltar no momento em que para de querer algo você consegue Andy Warhol encadear projetos é uma ótima maneira de continuar mas em algum momento você pode se esgotar e precisar parar para reabastecer a melhor maneira de fazer isso é durante um período sabático o designer Steven Sagmeister é adébito do poder do sabático a cada sete anos fecha seu estúdio e tira um ano de folga a sua lógica é dedicamos os primeiros 25 anos ou mais das nossas vidas a aprender os 40 anos seguintes a trabalhar e os últimos 15 para a aposentadoria então por que não pegar cinco anos da aposentadoria e usá-los para dar uma folga nos anos de trabalho ele diz que o ano sabático se tornou inestimável para o seu trabalho tudo o que criamos nos sete anos que seguiram o primeiro ano sabático teve suas raízes fincadas durante este período também experimentei este fenômeno passei meus dois primeiros anos fora da faculdade trabalhando meio período em uma biblioteca em um emprego tranquilo sem fazer nada além de ler escrever e desenhar eu diria que passei os anos seguintes escutando muitas das ideias que tive durante esse período agora a bateria está começando a morrer depois de sete anos de uso e acho que preciso de outro período para recarregá-la novamente na próxima página a palavra soltas em uma página em preto que diz o que você pretende expressar se tudo que você vê são quatro paredes fuja do escritório para captar um sinal desligue o seu celular não morra apenas desapareça por um tempo claro um ano sabático não é algo que você possa realizar sem qualquer preparação segmeister dizia que o seu primeiro ano sabático levou dois anos de planejamento e preparação de orçamento e seus clientes foram avisados com um ano inteiro de antecedência a realidade é que a maioria de nós simplesmente não tem a flexibilidade em nossas vidas para poder sair do nosso trabalho por um ano inteiro felizmente todos podemos aproveitar pequenos períodos sabáticos práticos pausas diárias semanais ou mensais durante as quais nos separamos completamente do nosso trabalho a escritora Gina Trapani apontou três formas principais para desligar nosso cérebro e tirar uma pausa das nossas vidas conectadas deslocamento um trem em movimento ou um vagão de metrô é o momento perfeito para escrever desenhar ler ou simplesmente olhar pela janela se você dirige os audiolivros são uma ótima maneira de se desligar do entorno geralmente nos deslocamos duas vezes por dia e é bom para separar nossa vida profissional da doméstica exercício mexer o corpo relaxa nossa mente e quando ela fica relaxada se abre para novos pensamentos corra na esteira e deixe sua mente vagar se você é como eu e odeia fazer exercícios adote um cão cachorros não vão deixar você passar o dia inteiro em casa sem dar uma voltinha natureza vá para um parque faça uma caminhada cuide do seu jardim saia no ar fresco desconecte-se de qualquer aparelho eletrônico é muito importante separar o seu trabalho do resto da sua vida como minha esposa me disse se você nunca vai trabalhar nunca deixe o trabalho a cada dois ou três anos dou um tempo no trabalho dessa forma sou sempre a garota nova no prostíbulo palavras de Robert Mitchum recomece ou comece de novo sempre que Picasso aprendeu como fazer algo logo depois abandonou Milton Glaser quando sentir que aprendeu o que dava para aprender com o que estava fazendo é hora de mudar de rota e encontrar algo novo para que você possa seguir em frente você não pode se contentar com o domínio tem que procurar se tornar um aluno novamente qualquer um que não tenha vergonha de quem foi no ano passado provavelmente não está aprendendo o suficiente escreveu o autor Eylan DeBottom o comediante Lewis C.K. trabalhou no mesmo material por 15 anos até descobrir que o seu herói George Carlin jogava seu material fora todos os anos e começava do zero C.K. estava com medo de experimentar mas uma vez que o fez libertou-se quando você termina de contar piadas sobre aviões e cães e as joga fora o que lhe resta só é possível escavar mais fundo você começa a falar sobre os seus sentimentos e quem você é então faz essas piadas e elas se vão e você precisa cavar mais fundo quando se livra do material antigo você anda para frente e encontra algo melhor quando joga fora o trabalho antigo o que realmente está fazendo é abrir espaço para novos trabalhos em direção ao próximo sonho você tem que ter a coragem de se livrar do trabalho e repensar completamente as coisas preciso arruinar tudo o que fiz e reconstruir a partir do zero disse a diretora Steven Sodenberg sobre sua futura aposentadoria do mundo dos filmes não porque sei de tudo mas porque agora sei o que não sei e preciso derrubar e recomeçar de novo o segredo é você nunca recomeça do zero não perde todo o trabalho que veio antes mesmo se tentar deixá-lo de lado as lições que aprendeu com ele se infiltrarão no que você fará a seguir mostre o seu trabalho e quando as pessoas certa aparecerem preste muita atenção a elas porque terão muito para mostrar a você logo não pense nisso como recomeçar do zero pense como começar de novo voltar para o capítulo 1 literalmente e tornar-se um amador procure algo novo para aprender e quando encontrar dedique-se a aprender de forma pública documente seu progresso e compartilhe com os outros para que possam aprender junto com você e agora entre na internet e poste sobre o que você está trabalhando no momento com a tag show your work planeje uma noite especial com seus amigos e colegas usem este livro como um guia compartilhem trabalhos em progresso e curiosidades contem histórias e ensinem uns aos outros dê um exemplar deste livro para alguém que você acredita que precisa lê-lo livros são feitos de livros cormal mccurtney brian enno a ear with small aprendendes steve johnson de onde vem as boas ideias david byrner who music works mike monteiro design is a job keo start don't go back to school ian svenonius supernatural stranger for starting a rock and roll group sidney lumet fazendo filmes barnum the art of money getting suas preferências podem variar alguns conselhos podem ser um vício sinta-se à vontade para aproveitar o que serve e deixar o resto não existem regras www.austincleon.com obrigado para minha esposa megan que ouvi todas as más ideias e leu cada rascunho ela teve que conviver com o livro durante todo o tempo em que escrevi e ele não existiria sem a sua paciência seu apoio e sua orientação editorial para meu agente ted winster que me ajudou a conceder a ideia e me motivou para terminar para meu editor bruce tracy minha designer de livros beck tenham e todas as pessoas da worker man fazendo uma boa equipe para todos os meus amigos da internet de fora dela que me ajudaram ao longo do caminho incluindo wendy mcnaufen e o stark matt thomas juliet steven e vários outros que seguem finalmente para owen e não está nem aí para nada disso trabalhar em um livro torna-se exaustivo notas e créditos das ilustrações você não tem que ser um gênio fiz a foto de beethoven em são francisco do lado de fora da academia de artes e ciências de golden gate park oposto é uma cópia do monumento e escultor henry berard no central park leia obituários também é o capítulo seis e meio do livro de charles wayland número dois pense em processo não produto o título da segunda sessão vem de algo que gay teliz disse uma vez em uma entrevista sou um documentarista do que faço número quatro abra seu gabinete de curiosidades a gravura com efeito de inversão horizontal é de ferrite imperato do livro del historia natural ferrante imperato napolitano 1599 também aparece no verso de mac winsell gabinet of wonders de lawrence winsland phyton 1995 a foto do letreiro da parede a foto do letreiro da parede de tijolo foi tirada em um beco escondido em algum lugar na filadélfia a imagem não foi alterada número cinco conte boas histórias li sobre as ideias de dan hammond em relação a estrutura da edição de outubro de 2011 da revista Whited e também incluía uma ilustração do seu círculo de histórias kurt vonnegut desenhou suas formas de história em vários palestras mas sua melhor explicação sobre o conceito pode ser encontrada no palm sunday de la corte press 1981 ele revisou as formas mais tarde em um homem sem pátria record 2006 gustav freutek foi um dramaturgo e romancista alemão que escreveu sobre o que passou a ser conhecido por todos como pirâmide de freutek em seu livro de 1876 a técnica do drama dia technique desdramas 7 não se torne spam man o sinal de pesca foi fotografado no Muller Lake Park em Austin Texas a última foto foi feita no restaurante Dairy Queen na Mainon Road na zona leste de Austin 9 venda-se o título da primeira sessão é uma parafrase de um professor do Whitman College chamado Tommy Who Else cujo alunos gravaram dizendo o renascimento como todo o resto teve que ser financiado leia mais de seus aforismos no twitter arroba Tommy Who Else por favor pague é uma intervenção em uma placa de estacionamento em Seattle Washington meu negócio é arte é uma interpretação e uma placa de estacionamento em Luke Hart no Texas vi a placa do lado de fora da igreja presbiteriana Knox em Toronto Ontario 10 fique por perto você tem que ir embora para que possa voltar foi algo que o personagem de David Leach disse na terceira temporada do programa de televisão Louis na última página há uma foto colorida de Austin Kleon embaixo há a frase Austin Kleon é o escritor que desenha autor do bestseller Roube como um artista e Roube como um artista o diário seu trabalho tem sido destaque no Wall Street Journal e no site 20x200.com ele fala sobre criatividade e arte online para organizações como SXSW TEDx e The Economist mora em Austin no Texas www.austynkleon.com Austin Kleon lançou mais dois livros com essa mesma temática Roube como artista 10 dicas sobre criatividade esse foi seu bestseller siga em frente as 10 maneiras de manter a criatividade nos bons e nos maus momentos mostre o seu trabalho as 10 maneiras de compartilhar a sua criatividade e ser descoberto se você gostou de mostre o seu trabalho também vai adorar estes outros volumes eu também gravei audiobooks destes livros eles vão aparecer aqui em cima no card ou nos links da descrição então não perca tempo clique agora para ouvir ou salve para ouvir depois e se você tem algum outro livro de temas como criatividade marketing artes visuais que você quer ouvir por aqui não deixe de pedi-los nos comentários você gostou deste conteúdo através do seu suporte eu posso trazer mais dele confira na descrição as várias formas de contribuição obrigado pela sua audiência nos vemos no próximo vídeo